O rol da INS seria a lista de procedimentos, medicamentos, tratamentos, terapias, etc, que esse plano de saúde tem que fornecer para esses beneficiários. E o que quer dizer que ele seria taxativo? Quer dizer que nada além do que está incluído naquela listinha, o plano de saúde seria obrigado a cobrir. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se você tem plano de saúde, com certeza está aí, de alguma forma, querendo saber mais detalhes a respeito dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que alterou seu entendimento em relação ao rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então acompanhe a entrevista que foi feita com a doutora Alexandra Moreski, ela que é advogada especializada no direito médico e também no direito de saúde. Eu sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil e tocamos essa entrevista para levar o esclarecimento para você, ok? Então destrincha para nós essa decisão do STJ, doutora Alexandra. Bom, o rol da ANS é o rol de coberturas mínimas que um plano de saúde deve fornecer para aquele beneficiário que contrata aquele plano de saúde. Ah, então ele inclui todas as doenças? Não, ele inclui uma lista de procedimentos, tratamentos e especialidades médicas que esse plano de saúde tem que cobrir. Ele é baseado, obviamente, na CID, né? Que é aquela relação de doenças que é fornecida pela Organização Mundial da Saúde. Então, obviamente, esses procedimentos são vinculados à CID. Então, em regra, o rol da ANS seria a lista de procedimentos, medicamentos, tratamentos, terapias, etc., que esse plano de saúde tem que fornecer para esse beneficiário. E o que quer dizer que ele seria taxativo? Quer dizer que nada além do que está incluído naquela listinha, o plano de saúde seria obrigado a cobrir. Então, por exemplo, se eu precisaria de um método ABBA, tem um fluido autista, o método ABBA não está no rol da ANS. Então, se eu preciso desse tratamento pelo método ABBA, a operadora de saúde teria a liberalidade de negar o meu procedimento, porque ele não está inserido ali no rol da ANS. E aí, vamos para a última palavrinha, né? Rol, taxativo, mitigado. O que seria esse mitigado? Esse mitigado quer dizer que comporta exceções, tá? Então, o rol da ANS, em regra, ele é taxativo. A operadora não tem obrigatoriedade de cumprir, cobrir nada que esteja fora daquele rol, né? Decidiu também, na decisão veio também uma questão de que é possível eu, pessoa física, contratar um plus no meu plano de saúde. Então, por exemplo, eu quero que meu plano de saúde cubra home care. Não está no rol da ANS o home care. Então, eu posso pagar um a mais para que esse home care seja incluído na minha cobertura. E aí, por último, e aí esse é o pulo do gato, Walter, é a questão de não haver substituto terapêutico, né? Ou os procedimentos do rol não serem suficientes para a cura daquela doença. Aí entra a questão do mitigado, que aí seriam as exceções, tá? Tá. Agora, isso é bom para quem, essa decisão do STJ? É bom para os planos de saúde, para as operadoras? É bom também para, no caso aqui, os segurados? E quem foi que buscou realmente aí essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, doutora Alexandra? Vou fazer um contexto histórico primeiro. Esse processo, são dois processos, na verdade, que foram julgados ontem. Um que tramitava, que estava na quarta turma civil e o outro estava na terceira turma. Um na quarta e um na terceira turma do STJ. A terceira turma tinha o entendimento de que o rol era exemplificativo. A quarta turma tinha o entendimento de que o rol era taxativo. Os advogados desses dois processos, e aí foram os advogados, num processo foi o advogado da operadora e no outro processo foi o advogado do beneficiário, entraram com o que chama de embargos de divergência. O que é isso? Eu falo assim, olha, uma turma decide X, outra turma decide Y. Então, vamos pacificar esse negócio para a gente poder ter uma segurança jurídica de qual é o entendimento do STJ? E aí esses dois processos subiram para o que se chama de segunda fessão, né, segunda fessão especializada do STJ, que une a terceira e a quarta turma. Então, essas duas turmas juntas chegaram num consenso, né, numa decisão comum ali que provavelmente é a que será utilizada de agora em diante. Para quem isso é bom? Para o plano de saúde, que agora ele pode negar, né, dizendo que não está no rol da ANS. Muito provavelmente, né, a gente vai ver isso com bastante frequência aí nas decisões judiciais. Eu já tive notícia, inclusive, Walter, de pessoas que têm eliminar, não aconteceu nos meus processos, mas de colegas advogados que as operadoras de saúde já estão peticionando nos processos, informando que agora o rol é taxativo e que eliminar deve ser cassada. Então, já está acontecendo esse movimento por meio das operadoras, né, apesar desse processo não ser um processo que vincula, né, que ele não é um processo que tem efeito vinculativo no Brasil inteiro. Então, o juiz aqui de Brasília, ou lá no Paraná, ou na Bahia, vai poder continuar decidindo como rol exemplificativo. Essas decisões do STJ não têm efeito vinculativo, tá? Ela é só para pacificar a jurisprudência. Mas essa ação, de alguma forma, pode chegar no Supremo, que tem a palavra final, doutora Alexandre? Sim, é possível, né, chegar no Supremo, se as partes, né, aí no caso vai ter que ser, como foi favorável a tese da operadora, quem vai ter que entrar aí com essa questão vai ser o advogado dos beneficiários, né, então se os advogados encontrarem ali uma tese, e no meu ver, tem, tá, tese constitucional, a gente está falando de direito à vida, direito à saúde, de acesso à saúde, então existe tese para levar para o Supremo, então sim, é possível, mas vai depender da provocação dos advogados da parte, tá, porque isso não é assim, o Supremo não pode evocar para ele essa competência, ele precisa ser provocado, e a provocação é através, obviamente, do recurso extraordinário, né, que aí é direcionado ao Supremo. O nosso âncora na Nacional do Rio, o César Fatioli, também conversa com a senhora, doutora Alexandra. Vamos lá, Fatioli. Obrigado, Walter Lima. Doutora Alexandra, essa ideia de que o rol tenha caráter terminativo, né, tudo que estiver fora dele não é coberto, ela é compatível com o estágio atual, não é nem da medicina, das doenças? Por essa hipótese, varíola do macaco, como é recente, o plano pode dizer que não está obrigada a cobrir? É, eu confesso para você que para mim não é compatível, tá, porque hoje a gente tem aí a evolução da medicina, apesar de ter tido uma alteração há mais ou menos uns dois anos e meio atrás, de que o rol da ANS deveria ser atualizado a cada seis meses, a última atualização que a gente teve tem 15, 20 dias, ou seja, dois anos depois que saiu essa norma. Em dois anos, a gente tem muitas questões que podem acontecer. Víde aí varíola do macaco, covid-19, enfim, outras tantas, e aí a gente não precisa nem ir tão extremo às questões pandêmicas, a gente vai devolucando a medicina, né? A gente tinha seis meses atrás um medicamento que era específico para um tipo de câncer. Hoje a gente tem outro, né, e que pode trazer uma sobrevida para essas pessoas. Então, no meu entendimento, o fato do rol ser taxativo só vai fazer com que o judiciário fique cada vez mais abarrotado. Por quê? Considerando as exceções que foram previstas pelo STJ, isso tudo vai chegar no judiciário. Então, cada vez mais ações judiciais a gente vai ter. Então, talvez se tivesse se pensado um pouquinho melhor, né, apesar de não ser uma decisão com efeito vinculativo, a gente sabe de um peso que o precedente do STJ tem, né, no âmbito nacional, e que as operadoras vão se utilizar desse peso para negar cada vez mais procedimentos. Então, no meu entendimento, não é o melhor para os beneficiários, com tudo a certeza. É, ou a outra, é uma pergunta que não é propriamente jurídica, mas eu creio que a senhora, pela experiência, possa opinar sobre ela também com base. Pela primeira vez em muitos anos, e não apenas por um problema de inflação e renda, houve redução no número total de usuários nos planos de saúde. As operadoras, embora seja compreensível que elas queiram evitar fraudes, gastos excessivos, têm doenças de ter um custo muito alto, é natural que elas defendam sua saúde financeira, mas elas, ao estabelecerem tantas restrições, tantos obstáculos, tantos recursos judiciais, elas não estão correndo o risco de desestimular as pessoas a utilizarem esse tipo de serviço? Não podem estar jogando o bebê com a água do banho? A ideia é exatamente essa, né? A ideia é exatamente essa, diminuir a quantidade de pessoas que fazem, que buscam o judiciário, que buscam o seu direito. Hoje a gente tem um cálculo que diz que, pelo menos, no mínimo, 3 a 4% dos beneficiários de plano de saúde é que procuram o judiciário para ver, para tratamentos, terapias, procedimentos. A grande maioria não procura. Então, para eles, é confortável se manter nesse patamar. E sobre as questões, né, do superávit aqui, e aí só trazendo uma informação extra aqui, as operadoras de saúde, isso não é informação minha, da minha cabeça, tá? Não são notas mentais da minha cabeça, são notas das instituições que monitoram essas operadoras de saúde. Ela foi, as operadoras de saúde foram um dos únicos, um dos únicos ramos, né, da economia que tiveram superávit, ou seja, tiveram lucro durante 2020, 2021 e 2022. Então, para mim, é um contrassenso. Você dizer, ah, eu vou ficar pobre, vai impactar muito o meu orçamento, eu ter um rol exemplificativo, mas eu tive superávit no momento pandêmico, que todo mundo quebrou. Então, é um contrassenso, sim, na minha opinião. Essa decisão do STJ, de alguma forma, a ANS, ela pode, de alguma maneira, entrar na questão a favor do usuário ou não, doutora Alexandra? Na verdade, ela já fez isso, Walter. Há mais ou menos uns três ou quatro meses atrás, o presidente da ANS se manifestou expressamente sobre a questão do rol e ele falou que para a ANS o rol é taxativo. Apesar da lei que regulamenta a ANS ser muito clara no seu artigo 4º, dizendo que o rol é de cobertura mínima. Eu não sei se eu estou lendo errado, mas para mim, cobertura mínima é cobertura, é o mínimo que deve se cobrir, ou seja, não se está ali trazendo um rol fechado. É o mínimo que a operadora deve cobrir, não dizendo que ali está o máximo. Então, se a legislação diz que é um rol de cobertura mínima, a ANS, ainda que seja o órgão competente para legislar sobre as questões atinentes à saúde suplementar, não pode ser acima da lei. Então, eu entendo que, ainda que com essa decisão, ainda que com a determinação, o próprio posicionamento oficial da ANS, o rol permanece sendo de cobertura mínima. Então, no caso, o segurado corre o risco de buscar, portanto, um hospital da rede e ir lá apresentar um diagnóstico, aí o plano vai receber a informação do hospital para poder autorizar, aí de repente, olha, essa não está no rol. O que será do paciente se isso acontecer, doutora? Ele vai ter a negativa e vai precisar procurar um advogado. A depender do tratamento, ele vai receber ali aquela negativa, né? E ele vai ter que procurar um advogado para judicializar. A depender da urgência, se for um tratamento de urgência ou de emergência, entrar com urgência ali, com uma liminar, pedindo para que efetivamente esse tratamento seja coberto. Mas, enfim, é isso que vai acontecer de modo geral, assim, vão ter os tratamentos negados ali na porta do hospital. Agora, no caso do segurado, ele sabe o que é o rol? É importante que ele conheça realmente o que o seu plano de saúde trata determinadas questões de saúde do paciente? Quer dizer, no caso aqui, vai ser importante que ele conheça realmente esse rol, para não correr esse risco de chegar, olha, a sua doença, infelizmente, não está no rol. Claro que ele vai correr para o hospital público. Como é que é isso, doutora Alexandra? Então, na verdade, é complexo isso, porque eu que trabalho com direitos da saúde não conheço todo o rol da ANS, porque são muitos procedimentos, muitos tratamentos. E tem desde o tratamento, desde o exame laboratorial de sangue, até a radioterapia 3D, ou a radioterapia, ou a quimioterapia com medicamento X. Então, é uma quantidade muito grande de procedimentos. É importante que o usuário conheça? É sim, mas eu acho que é até meio inviável, né? Ele não vai conseguir ter noção de tudo. Lógico, ele pode andar ali com a listinha impressa, que deve ter, sei lá, talvez umas 300 páginas, por aí, então, para saber mais ou menos o que está coberto. Mas ele só vai saber efetivamente se o tratamento, o procedimento que ele precisa não está coberto na hora que ele efetivamente precisa, sabe? Quer dizer, quando se fala na cobertura mínima, daí, portanto, essa que está, essa palavra taxativa, seria uma porta aberta para que o segurado, ele busque, portanto, um outro plano de cobertura máxima? A decisão do STJ traz essa possibilidade de o segurado aderir de forma voluntária às coberturas que não estão ali no rol da ANS. Então, ele traz, sim, essa possibilidade, a decisão, falando que o beneficiário pode contratar uma cobertura ampliada ou negociar um aditivo contratual para estender ou para aumentar esse rol de cobertura. É possível, sim, tá? Pela decisão, agora, traz essa possibilidade. Tá, muito bem. Doutora Alexandra Moresk, é sempre um prazer entrevistar a senhora mais uma vez. Os cumprimentos, os agradecimentos. Até uma próxima, doutora Alexandra. Obrigada, Walter, mais uma vez aí. Um beijo para você. A senhora também. Muito obrigado pela gentileza. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri